Olá meus amigos, olá minhas amigas, tudo bem? O nosso Chega Mais Perto especial de hoje é para desejar a você e a sua família um feliz sábado com as bênçãos de Deus. E também quero aproveitar para dar os parabéns aos jovens da nossa igreja, porque este sábado é o dia mundial do jovem adventista. Parabéns, Deus abençoe a todos os jovens e a toda a igreja. Claro, todo mundo está envolvido nesse programa. Hoje eu quero chamar sua atenção para Lucas 4,16 que diz indo para Nazaré onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga segundo o seu costume e levantou-se para ler. Jesus quando esteve aqui na terra, ele nasceu em Belém, mas foi criado em Nazaré. Então Jesus era também chamado de Nazareno. E Jesus tinha um costume maravilhoso, ele ia à sinagoga aos sábados. Isto é, Jesus guardava o sábado. Não é incrível isso? O texto diz, como era do seu costume. Costume é alguma coisa que você faz sempre. É isso mesmo, Jesus guardava o sábado e ia para a igreja no sábado. Então agora estamos iniciando o sábado, que é do pôr do sol da sexta até o pôr do sol do sábado. E eu quero não só desejar a você um feliz sábado, mas também quero convidar você para chegar mais perto, sem medo e guardar o sábado conosco. É isso mesmo. Procure uma igreja adventista do sétimo dia, mais perto da sua casa. Vá até lá, procure o pastor, procure os jovens, procure os anciãos. Pode falar que eu convidei você e você vai participar da escola sabatina que começa às 9 horas da manhã e depois do culto divino que começa por volta de 10 e meia da manhã. Vai ser uma bênção na sua vida. Pode ter certeza do que eu estou dizendo, porque eu sei exatamente a bênção que é. Combinado? Ah, você não sabe onde tem uma igreja adventista? É muito simples. Você pode procurar na própria internet encontreumaigreja.com.br e ali você seleciona a igreja que você considerar melhor para que você participe nesse sábado. Tá bom? Vamos seguir o exemplo de Jesus. Vamos seguir os passos de Jesus e vamos guardar o sábado como Jesus guardava. E tem uma coisa, existem bênçãos sabáticas que são realmente especiais. Deus nos abençoa todos os dias da semana, claro, mas tem uma bênção que ele dá só no sábado para quem guarda o sábado. Se você quer saber mais sobre isso, leia Isaías 58 e você vai saber sobre isso. Leia também Isaías 56 e tem mais. Você pode ler Êxodo 20, de 8 a 11. E assim você vai receber as bênçãos de Deus bênçãos reservadas para você neste sábado. Combinado? Deus te abençoe grandemente e continue aqui ligado em nossas redes sociais. Vamos agora orar. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado porque mais uma semana terminou e agora estamos começando mais um sábado. Dá-nos um feliz sábado. Abençoe este homem, esta mulher, este jovem, esta criança, esta pessoa que ora comigo e que ela receba as bênçãos do Senhor e possa ter um sábado diferente, um sábado especial, um sábado de paz e de esperança. Em tuas mãos eu entrego esta pessoa também a minha vida. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Pega este vídeo e manda para os seus amigos, para os seus contatos. Tá bom? Fica ligado e a gente se vê no próximo vídeo com a graça de Deus. Amém.